Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Revista Oeste trazendo as últimas notícias, as últimas informações Muita coisa acontecendo no mundo, né? Tristeza, muita tristeza, muita aflição, ansiedade Eu confesso que essas coisas que acontecem aí me afetam bastante, cara Eu pego muito, né? Fiquei até meio doente, umas dores no corpo Sem sentido, muito depois do dia dos ataques lá Muita gente deve também ser assim, né? E às vezes a gente quer ficar fora, mas não consegue Fora de toda essa opulência de notícia aí Mas vamos torcer para que as coisas se acertem, né? Porque enquanto a vida há esperança, a gente tem esperança de que As coisas possam melhorar, mesmo lá no fundo Sabendo que a tendência é piorar cada dia mais Se você ainda não é assinante do Revista Oeste E quer ajudar esse canal a crescer ainda mais Chama eles lá, é um atendimento bem tranquilo O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes Está na mira do Congresso americano Um grupo de deputados do Partido Republicano Apresentou na terça-feira Um projeto de lei que pode restringir a cooperação financeira e judicial Entre órgãos norte-americanos e instituições brasileiras Trata-se de uma resposta à decisão do ministro do STF De bloquear a rede X no Brasil O texto proíbe que os Estados Unidos Aceitem a solicitação de entidades estrangeiras Para cooperação em medidas judiciais Caso o procurador-geral Equivalente ao ministro da Justiça no Brasil Constate que o pedido Abre aspas Causará, facilitará ou promoverá censura ao direito A liberdade de expressão Fecha aspas A proposta também pode barrar o financiamento A entidades que combatem a desinformação E assessoram a justiça eleitoral brasileira Pioto, nos ajude aqui a traduzir o que pode acontecer Claro que isso é um projeto Ainda precisa de muita discussão no Congresso americano Mas como isso pode impactar a justiça brasileira Em acordos de cooperação internacional Por exemplo, no combate ao narcotráfico Mas veja só que eles fazem uma ressalva muito importante Se o procurador lá O equivalente ao ministro da Justiça aqui Constate que este pedido de colaboração Possa causar, facilitar ou promover a censura ao direito A liberdade de expressão Que é um valor da Constituição americana Da sociedade americana E que também é da nossa Constituição Embora não esteja sendo seguido por quem deveria guardá-la No caso, o Supremo Tribunal Federal Que mudou completamente o entendimento da Constituição É uma releitura constitucional Não autorizada pelo Congresso e pelo povo brasileiro Então, aqui apenas há esta observação Se for, obviamente, contra o crime organizado Corrupção e tudo mais A cooperação vai continuar como sempre aconteceu Até porque os Estados Unidos são hoje Provavelmente o país mais interessado nisso Sobretudo depois do 11 de setembro Em que você tem circulação de dinheiro E esse dinheiro que pode vir de falsificação de produtos Tráfico de drogas, tráfico de armas Muito disso aí servia também para financiar terrorismo Foi a partir do 11 de setembro Que, por exemplo, o sigilo hoje de banco de paraíso fiscal É uma coisa bem relativa Porque os americanos olham isso com muita lupa Não era assim até o 11 de setembro Então, a observação que fazem os americanos aqui É com relação, sobretudo, à questão da liberdade de expressão O que, convenhamos, vem em boa hora Porque aqui no Brasil estamos nós aqui A defender a liberdade de expressão Não vemos isso no Congresso brasileiro como maioria Não vemos isso dos dois presidentes das duas casas Que deveria ser a casa a zelar pela Constituição E não autorizar o Supremo a alterá-la Como está alterando o seu entendimento E muito menos o próprio ministro Os ministros do Supremo Que esses, sim, estão reescrevendo a Constituição Augusto, acho importante abastecer o Congresso americano A imprensa mundial, a que ainda funciona E de outros países até Abastecer com informações que provem que o Brasil hoje Não vive sob o regime democrático Aqui estamos sob a ditadura do judiciário Isso é importante porque vai ter consequências Sobre negócios, sobre relações institucionais Sobre acordos financeiros É importante mostrar que É importante que essas informações Que já ajudaram a remover a máscara Usada pelo Lula durante alguns anos Mostrem também o papel desempenhado Pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro Que vai ficando cada vez mais parecido Com o da Venezuela Que nada mais é Do que o O avalista De todas as decisões criminosas Da ditadura do Nicolás Maduro Paula, só para cumprimentar A proposta aí também do Congresso americano Diz aqui Pode barrar o financiamento a entidades Que combatem a desinformação E assessoram a justiça eleitoral brasileira A frase é bonita Na verdade eles estão dizendo Dessas agências de checagem Que na verdade trabalhavam sobre ideologia Porque combate a desinformação Todos queremos Se é uma mentira Precisa ser esclarecida Aquele sleeping giant Foi contratado Isso Que muito boa parte De fundações americanas Ajudam todo esse pessoal aqui E aqui os americanos Estão colocando Querem colocar um ponto final Nesse negócio Com muita Aliás com muita propriedade Porque eles sabem O que são essas agências De checagem Nós também sabemos Deixa eu ouvir a Ana Rapidamente Se esse projeto tem chance De avançar Ana Esse projeto Que é liderado Pelo Chris Smith Do partido republicano E também é assinado Por Jim Jordan De Ohio E pela Maria Elvira Salazar Da Flórida Então Paula Perfeitos comentários Do Piotr do Augusto Só lembrando que O Jim Jordan É um dos representantes Na casa Dos representantes Mais respeitados De todo o congresso americano É um parlamentar Muito sério Respeitado Pelos dois lados Pelos democratas Pelos republicanos Então o nome dele Estar envolvido Nesse projeto de lei Contra a censura De Moraes Tem um peso muito Mas muito grande Bom Olhem onde Alexandre de Moraes Está colocando O nome do Brasil Agora Só chamar atenção Paula Que não existe Nenhuma bala de prata Para o Brasil Aqui nos Estados Unidos Em relação A O que O que pode ser feito Existe sim Um quebra-cabeça As pecinhas Vão sendo colocadas Tudo vai tendo Vai criando Um dia mais claro Luz Vai sendo colocada Sobre tudo O que está acontecendo Esse caminho estranho Que o Brasil Está trilhando Sob a batuta De Alexandre de Moraes E isso é muito importante Porque Com Alexandre de Moraes Ou sem Alexandre de Moraes Com Barroso Ou sem Barroso O Brasil Está tendo Uma chance Importante De se livrar Dessa censura Tirânica Independentemente Do nome Elon Musk E Alexandre de Moraes Esse é o ponto Importante Desse projeto De lei Que ainda Vai ser apreciado Vai ser discutido Mas que coloca Mais uma pecinha Nesse quebra-cabeça Repito Que começou Com os Twitter Files Brasil Aquele longo relatório Aquelas 541 páginas Daquele relatório Da Comissão De Direitos Humanos Ali também Da Câmara Então as pecinhas Vão sendo colocadas E o mais importante Repito É o fato De que o cenário Agora Para o Brasil Aqui nos Estados Unidos É um cenário Que não depende mais Do nome De Alexandre de Moraes E Elon Musk Essa guerra Que muitos falam Que é uma guerra Travada ali Entre Elon Musk E Alexandre de Moraes Elon Musk Retrocedeu Não retrocedeu Esse projeto De lei É independente De toda essa esfera De Starlink De X De Elon Musk E Alexandre de Moraes E isso É muito importante Para a gente No Brasil E na terça-feira No Supremo Durante uma sessão Da primeira turma Da Corte Os ministros Flávio Dino E Carmen Lúcia Protagonizaram Um diálogo Curioso A ministra Carmen Anunciou a intenção De pedir vista E eu gostaria De consultar Vossa Excelência E ela própria Que eu gostaria De aguardar A vista dela Mas se ela quiser Que eu vote Eu voto Ou seja Ela manda Na hora que eu voto Se a senhora Quiser que eu vote Agora Eu vou Eu adoro Um homem dizer Que eu posso Mandar nele Eu treino Eu treino Lá em casa Todo dia Com a minha esposa E dá certo E aí duas Deve ser até melhor Mais uma Que só quer mandar Silvio Curioso Estabeleceu-se Uma amizade Rapidamente Entre Carmen Lúcia E o ministro Flávio Dino Que dizer Cenas lamentáveis Outro dia Era comentário Sobre futebol Agora É como um Trata A esposa E a deferência A ministra Mulher Que preside Olha Paulo Eu acho tudo lamentável Como se o Brasil Não tivesse Problemas demais Como se não tivessem Pessoas Esperando Julgamento Pessoas com uma Tornozeleira Há muito tempo Aprisionadas A uma tornozeleira Outros tantos Encarcerados Processos Empilhados O judiciário Brasileiro Acumula A cada ano 10% a mais De processos É um dos mais Morosos E o mais caro Do planeta Nós fizemos uma capa Há pouco tempo Sobre isso É o judiciário Mais caro Do planeta E um judiciário Que não atende Aos anseios Da sociedade Porque é lento Porque há um despreparo E aí Mas há tempo Para esse tipo De cena Talvez o Marco Ao poder Por sinal Por coincidência Mas talvez Ele esteja certo Eles começaram A gostar Desse tipo De show Particular Que só Eles dão risada Coisa bonita Dizendo assim Que ele vai examinar Junto com a mulher Talvez seja Uma retribuição Pela coragem De ter casado Com o Flávio Dino Ela tem acesso A qualquer papel Qualquer documento Do Supremo Negado Aos advogados De defesa Ela pode É prêmio Casou com o Flávio Dino Tem direito até De documentos Censurados Por 100 anos Pioto Antes do seu comentário Deixa eu aproveitar Para a gente exibir Na tela O Silvio É um comentário Estético Não tem nada a ver Com política Claro Não é que o Silvio Comentou os custos Do judiciário Porque claro Eles estavam debatendo A partir de um caso De um processo Existiam partes Pessoas ali Porque o Flávio Dino Diz que ia pedir vistas Aguardava O que a Carmen Lúcia Iria decidir A partir disso Ele pediria ou não Quer dizer Atrás disso Tem um caso Tem processo Tem pessoas Aguardando anos Para uma decisão Judicial Deixa eu só chamar A capa Porque foi um belíssimo Levantamento Que a Revista Oeste Trouxe aí Para quem nos assina Para quem nos prestigia Semanalmente Está aí A conta do privilégio Com salários Muito acima do teto Constitucional E inúmeras regalias Os juízes compõem A elite do funcionalismo Mas não retribuem De maneira eficiente Aos pagadores de impostos Porque quem recorre A justiça O Pioto Quer celeridade Quer eficiência E esse tipo De conversa De discussão Que não é a primeira A gente já trouxe aqui Outros episódios E Paulo E que não fosse Esse hedonismo jurídico Que eles tem lá Em profusão Muitos desses casos Sequer deveriam estar Sendo julgados No Supremo Tribunal Federal Mas como eles querem Que tudo vá parar lá Eles adoram Esse protagonismo Querem interferir Na vida de qualquer coisa Do país Eu já fiz menção aqui Tem decisão do Supremo Sobre zeladoria Municipal Ou seja De o que resolver Problema de calçada Onde é que Isso é assunto Do Supremo Parece um fundo musical Tipo O amor está no ar Uma coisa dessa É bonita A conversa Comovente Então quer dizer A gente tem essa conversa Imagina só Você que já é obrigado A ficar esperando Esse tempo Longuíssimo do Supremo Decisões sem nenhuma Previsibilidade jurídica Porque eles não seguem Mais a carta constitucional Aí tem que acompanhar Essas conversas Todas aí De novo Não tem graça nenhuma Eu não consegui Achar graça nisso Não sei Eles mesmo rindo A própria piada Bom Eles se bastam Deixa eu passar Para a Ana também Quero te ouvir Ana A respeito Dessa conversa Esse bate-papo Entre Flávio Dino E Carmen Lúcia Que assim Que nem O Augusto comentou Loves in the air O Augusto sugeriu Ela podia ter Esse amor todo Pela nossa constituição Pela liberdade De expressão Agora É um tapa Mais um tapa Na cara do povo Ver um Um discurso desse Uma 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 troca Dessa Tão Calorosa Amável Amável Adoro Quando o homem Diz que posso Mandar nele Só fala isso Quem não tem Autoridade Nenhuma Esse é o problema Você só Verbaliza Adoro Quando o homem Diz que posso Mandar nele É porque você Sozinha Não manda Não tem autoridade Nenhuma Você é uma Mulher fraca Dezoito horas Cinquenta e seis Minutos A gente volta Bom meu povo É isso aí Pelo visto Vamos ter Algum tipo De sanção Aos poderosos Chefões Do Brasil Acredito Que Não vai Passar Não é Questão De direita Ou esquerda É questão Que o Elon Musk O cara É um ativo Gente O cara É um ativo Sai muito Ó Muito Isso aqui Deu O cara Não vai Deixar de graça Independente De esquerda Ou direita Não vai Ficar de graça É os stakes Né Não é por ser Pulando de tal Ou ciclano de tal É por ser Os stakes É os Estados Unidos Nem sempre Os caras Vão colocar Ideologia Na frente Das coisas E Ditadura Censura É difícil Para os caras Tolerar lá E pode ter certeza Esses caras Vão perder Bem Se tiver Caso Já deve Estar tentando Vender E se tiver Tentando vender Os caras Lá Já vão Barrar A tentativa De venda Agora Né Eu acredito Porque Enquanto tiver Esse processo De De Cassação De visto Entre outras Coisas Não vai Poder tirar Eu acho Que nem tirar Os papéis As doletas De lá Os caras Vão conseguir Enquanto tiver Tramitando Isso daí Não vai conseguir Tirar As doletas É Meus Irmãos Meus Amigos Eu acredito Que Deu ruim Eu não acredito Que vai dar ruim Eu acredito Que deu ruim Já deu ruim Isso aí Só vamos Aguardar Para ver O Término Disso aí Né Ah É algo Que vai Ajudar O Brasil Não é Gente Não é Né Mas Já é Alguma coisa A gente Já vai ver Alguma coisa Isso vai ser Arrotado Pelo mundo Inteiro E pode Acabar Enfraquecendo Os caras Aqui Pode acabar Contribuindo Com um Possível Empechamento Dos caras Lá Porque não vai ser Só um Né E por causa De um Todos eles Vão se englobar Por omissão Né Quando você É cúmplice Você faz Parte Aí vem O Barboso E fala Que é um Pensamento De todos O que o cara Faz é um Pensamento De todos eles Vamos ver Vamos ver Como eles vão Responder Quando todos eles Tiverem vistos Cancelados Até os que O bolso Indicou Por omissão Foram Omissos Quando tiveram A oportunidade De fazer alguma coisa Ficaram calados De fazer Ou de dizer Né Vamos ler Essas notícias Aqui Para a gente Encerrar O vídeo Candidato A prefeitura É preso Por jogar Dinheiro Para eleitores Esses caras Viajam Esses caras Viajam No macarrão Cara É que os caras Estão acostumados Com o Brasil Né Aê Aê Brasil João Campos PSB Tem 82,5% Dos votos Válidos No Recife Caramba 82 Cara É muita Coisa Nossa Marta Suplice Curte Publicação De Tabata Amaral Que critica Voto útil Em bolos Ministro Alexandre Silveira Sobre Aniel Trabalho Contra o governo Panem avião Presidencial Irritou Lula De jornal Irritou? Nossa Eu achei Que ele Deveria Refletir Na vida Após Isso Irritou Que soberba Que soberba Irritou Nossa Eu acho Que ele deve Ter ficado Com a Cueca Bem Né Freada Doação Eleitoral Justiça Quer que Prefeito De Curitiba Devolva Dinheiro Aos servidores Ué Eu hein Mas foi Doação E foi Doação Entendi Olha Essa aqui Aniele Franco Disse A polícia Federal Que a importunação Sexual De Silvio Almeida Teve início Em 2022 Ela foi Omissa Durante todo Esse tempo Então Nossa Tudo Para salvar O barbudinho Aí É muito Amor Né E por Esse Motivo Também Ele Foi Avançando Viu Que não Dava Nada Eu sou Um Cara Poderoso Eu posso Isso Aquilo Aí É o que Está acontecendo É só uma Semelhança Eu sou Poderoso Eu posso Eu vou Avançar Vou dobrar Vou dobrar A aposta Aí O final Da história A gente Já sabe Onde Termina O poderoso Chefão Podia Bem pegar Esse exemplo E ver O que Acontece Ex-chanceler Lula Usa Abre aspas Disfarce Ambiental Para inserir Brasil No bloco Abre aspas Totalitário Candidato Do PT É campeão Em rejeição Em vitória Por que Que vocês Acham Que o Barbudinho Está Viajando Para não Dar apoio A ninguém Porque Como Que se Cã Deixa eu Encerrar E calar Minha boca Deixa eu Encerrar E calar Minha boca Se o Cara Apoia Alguém Esse Alguém Que ele Apoia Cai E a Mulher Lá em Goiânia Você viu A denúncia Do Gustavo Gaia Ela Ela Fazia Víde Com o PT Com o Lula De blusa Vermelha Aí De repente Ela parou Começou a fazer Com roupa roxa Tirou O Lula Da jogada E o PT Para ela Parar de cair Nas pesquisas Aí o Gaia Denunciou Ela quis entrar Com o processo Contra ele Mas aí já tem Os vídeos Provando Que a gente Não dá Não dá E aí E aí Tchau.